Os casos relacionados à violência contra a mulher não param por aí, viu? É. Ainda no Vale do Rio Doce. E o que que tá acontecendo com esse nosso Vale do Rio Doce, hein? Que praga é essa que tá em cima de nós aqui? Ainda no Vale do Rio Doce, dessa vez na zona rural de... Zona rural! De Bom Jesus do Galho. O marido, ele brigou com a companheira. Aí tá vendo essa imagem aí? Aí ele tacou fogo na casa. É. Olha lá, olha lá o isqueiro. Tacou fogo na casa. Segundo as informações, as chamas destruíram móveis, aparelhos de televisão e até um automóvel. O Lucas tá aqui pra falar dessa ocorrência pra gente lá de Bom Jesus do Galho. Boa tarde pra você, Lucas. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. É isso, foi na altura ali, na zona rural de Bom Jesus do Galho, o Córrego do São Francisco, que aconteceu este fato. A mulher relatou ali à polícia que a primeira suspeita dela de quem foi o autor, quem teria sido o autor do incêndio na residência é o marido dela. Após uma discussão, um desentendimento entre eles. Segundo a polícia, segundo o corpo de bombeiros também, três cômodos da casa foram ali tomados pelas chamas, levando duas televisões, duas camas, dois guarda-roupas, também dois sofás, além de também outros pertences desses três cômodos, porque quando o corpo de bombeiros foi atender o chamado, esses três cômodos já haviam sido tomados pelo fogo. Um automóvel, como você disse, que estava na garagem da residência, ele também foi queimado, ficando completamente destruído. Os únicos cômodos da casa que não chegaram a ser atingidos pelo fogo foi a cozinha, uma dispensa e também o banheiro. Ninguém, segundo o corpo de bombeiros, nenhuma pessoa foi, precisou ser socorrida na residência, só um animal. O coelho, provavelmente o animal de estimação da família, ele foi socorrido ali com vida das chamas dessa residência. Agora, cabe à polícia continuar a investigação para ver, confirmar se a autoria deste incêndio, que foi considerado criminoso, é mesmo do marido após a discussão, como essas informações. E continuar a investigação para que seja resolvido e dado este alento ali à proprietária da residência, que perdeu ali parte dos seus pertences, ficando destruído por causa das chamas. Nico, eu volto com você. Obrigado, Lucas, por essa informação. Deixa a imagem aí, ô diretor. Enche a tela com essa imagem. Ô gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ninguém está falando que não existe desentendimento. A gente não é tolo, né? A gente, na relação de trabalho, a gente tem desentendimento. Na relação de igreja, tem desentendimento. Na relação de escola, tem desentendimento. Na relação de casa, tem desentendimento. É para todo lado. No trânsito, então, é possível que haja uma discordância em alguma coisa. Isso é... A gente não pode ser aqui, ficar falando, ah, não. Todas as casas que estão acompanhando o Balanjo Geral, agora é tudo em perfeita harmonia. A água paga em dia, a luz paga em dia, tem internet, tudo está bonitinho. A geladeira está cheia de coisa, o freezer está lotado. Já está tudo programado para esse fim de semana. Os botijões de gás é daquele bitelão, não é de 13 quilos. Tem carro, tem gasolina, os cachorros estão tudo limpinhos, não tem pulga, não tem dengue, não tem nada. É o mundo é uma maravilha. É, a gente poderia pregar essa peça, mas não é assim, né? Agora, uma coisa é o desentendimento. Outra coisa é chegar nesse nível aí, né? De não encontrar um acordo após o desentendimento. Desentendeu? Esse copo é verde? É vermelho? Ah, entra num acordo. Então, não é nem verde, nem vermelho. O copo agora ele é amarelo, está resolvido. Vamos bola para frente, tomar o café, tomar água, o leite, o que quer que seja. Não. Aí fica cada um com a sua convicção, não chega no entendimento. Qual que é a solução? Tacar fogo. Cruzcrata.